O Parque Cezamar, que é um ótimo espaço para reunir famílias, amigos ou para fazer uma atividade física, também foi palco de um evento musical, uma roda de choro ao ar livre, o Luar do Cerrado. Um evento gratuito que buscou reunir amantes do chorinho brasileiro com um repertório completo com grandes nomes da música brasileira. Nós estamos tocando Pixinguinha, estamos tocando Cartola, Chiquinha Gonzaga, que é uma instrumentista e compositora maravilhosa do nosso Brasil. E além disso, a gente também tem um sabor sonoro, vou chamar assim, um pouco diferente, porque são instrumentos muito distintos. Então é uma viola caipira com dois violinos, violoncelo, clarinete, então isso dá uma experiência sonora bem diferente, que é o que a gente está propondo aqui. O Luar do Cerrado é a idealização do projeto de um grupo de sete mulheres instrumentistas, que se reuniram para promover a riqueza do choro brasileiro. A música em si, como em todos os espaços, as mulheres sempre vieram muito depois. E a roda de choro é só de mulheres, é um lugar onde a gente quer incentivar as mulheres a também terem essa referência, de serem instrumentistas, de conhecerem desse repertório. Então, assim, existem muitas rodas de choro compostas só de homens, então esse lugar é um lugar de acolhimento para as mulheres que queiram ver essa representatividade e participarem também. Na apresentação, o repertório é completamente instrumental. É a união de talentos e o amor pela música popular brasileira. Entre as integrantes está a Esther, de apenas nove anos, que toca violino desde os quatro e ama se apresentar. Gosto muito, eu amo. Qual é o sentimento hoje aqui, tanta gente assistindo aqui? Ai, fico um pouco nervosa, muito feliz, fico com medo de errar, mas eu acerto. O público fazia questão de aplaudir e também de registrar cada apresentação. A Fernanda é cantora e fez questão de comparecer ao evento. Não é todo dia que você escuta uma roda de choro para mulheres aqui no César Mário, então, assim, primeiro um grande privilégio de estar aqui prestigiando música brasileira no cenário mais palmense que nós temos. Então, gente de todas as idades aqui, tanto no palco quanto assistindo, é uma honra, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.